Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre essa polêmica que está acontecendo aí desde maio pra cá referente ao cadastro positivo aprovado pelos deputados. É sobre este assunto que iremos tentar aqui no canal hoje. Gente, no dia 8 agora de agosto soltei um vídeo de dois minutinhos referente às rapidinhas do alta renda, no caso cadastro positivo automático. Então é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal. Há muitos pedidos que eu tive aqui no canal desde o mês de abril pra cá sobre este assunto e eu fui segurando, segurando, aprova, não aprova. Acabei trazendo este assunto do mês de maio pra cá, hoje em agosto referente ao cadastro positivo, se aprovou ou não. Vamos lá então entender o que aconteceu. No mês de maio, os deputados lançaram aí na Câmara dos Deputados uma aprovação do cadastro positivo. O que é isso? Eles querem aprovar automaticamente o cadastro positivo. Pra quê? Pra evitar que a gente tenha a opção de aceitar ou não o cadastro. Como milhares de pessoas não aceitam o cadastro positivo e nem sabem o que é isso, para o Serasa e para o Boa Vista e para os bancos, teria um custo muito grande. Por quê? Pra eles divulgarem em rede nacional, em marketing maciço, divulgando os benefícios do cadastro positivo, então eles teriam que gastar milhões, né? Tanto o Serasa, como o Boa Vista, como os bancos, mostrando pra população os benefícios do cadastro positivo. Essa é a ideia do cadastro positivo, né? Então, se eles colocarem em prática a aprovação automática, vocês já imaginam que metade da população ou mais já esteve no SPC, né? E com a aprovação automática, a análise de crédito dessas pessoas vão ser mais complicada pra aprovação de crédito. Qual é a ideologia do cadastro positivo? Que um birô de crédito, que a Serasa e Boa Vista trará, mostrará para as instituições financeiras se ele é bom ou não pagador. Se ele é um bom ou mal pagador. Imagine a seguinte, você imagina um cliente que tem um histórico muito bom com a instituição financeira e ele vai e pede um crédito de 50 mil reais. Pra essa pessoa, o sistema vai fazer uma análise e vai dizer assim, olha, vamos aplicar nele uma taxa de juros com um score muito bom de 3,5%. Um exemplo que eu estou dando pra vocês. E aparece um outro caso de um cliente que é mal pagador, por algum motivo na sua vida ele teve problemas e é considerado mal pagador. Pra este cliente, então, a taxa de juros vai pra 8,9%. Penalizando essa pessoa porque o cadastro positivo, ele vai mostrar que essa pessoa é uma má pagadora. Ou um mal pagador. E o risco de crédito dessa pessoa é maior que do primeiro que eu mostrei. Então é isso que vai acontecer. Agora, por que eles querem aprovar automático? Querem aprovar automático pra não gastar com a mídia como a gente fala pra vocês. Porque se lá atrás, quando nasceu o cadastro positivo, 2011, vamos falar 2013, mas vão entender que 2011 e 2013 sejam as datas corretas, né? Sejam as datas certas. Eles teriam que lá atrás já ter feito alguma coisa muito mais forte divulgando esse processo para a população. E assim não foi feito, né? Vocês viram que os bancos não fizeram nada. E a Serasa tentou dar sua forma por Facebook, pelas redes sociais, mas muito pouco. Porém, se eles tivessem feito com uma mídia muito forte, talvez não estaria acontecendo o que está acontecendo hoje. Então, lá em maio, foi pro Congresso, aprovou por 273 deputados e 150 contrários, né? Então, vamos dar uma lidinha rapidamente o que aconteceu aqui. Eu vou entrar aqui apenas, pessoal, na parte que nos interessa, tá? Não vou entrar em deputado, quem foi, quem reprovou, quem aprovou, tá? Vamos lá no sigilo e privacidade. A proposta tem como ponto mais polêmico a segurança dos dados dos consumidores. Para a oposição, haverá quebra de sigilo bancário com repasse obrigatório dos dados financeiros e sobre pagamentos. Esse cadastro não será positivo, mas impositivo. Esse projeto de lei vai colocar o cadastro e informações importantes sobre cada cidadão, sobre cada cidadão que só poderá sair do banco de dados depois de 30 dias, disse o deputado XXX. O deputado tal afirmou que irá à justiça caso o texto seja aprovado pelo Congresso. Se a proposta for aprovada, vamos ao Supremo Tribunal Federal entrar com uma ação direta. O que está acontecendo aqui? Outro ponto, se isso for aprovado, né? Você imagina que o Serasa Boa Vista vai receber dos bancos informações financeiras. Ou seja, se você fizer um empréstimo no Banco X, esse banco vai passar informações para o Serasa Boa Vista dando quebra de sigilo bancário. Ou seja, o Serasa Boa Vista terá informações caprichosas, sigilosas, da gente direto nessas instituições. Hoje é proibido. Então, com isso que eles estão apleiteando aí, é essa aprovação que eu acabei de contar para vocês. Nesse momento, não foi aprovado 100%. Os deputados aprovaram, ainda vai para outra mesa, vai para o Congresso, vai para outros lugares que eu não sei para onde vai. Eu só sei da hora que chega a notícia e a gente vai entender o que está acontecendo. Então, vamos esperar agora a segunda parte dessa história. Assim que vier notícias que foi aprovado ou foi reprovado, eu trago em primeira mão para vocês aqui no canal. Eu segurei um pouco esse assunto porque eu não queria ainda, quando estourou, foi no mês de maio, trazer o pessoal para o canal porque ninguém estava falando desse assunto. Então, como ninguém estava falando e eu não vi também muita especulação, foi poucas que vocês me pediram, então eu segurei. Mas como agora aumentou a procura desse assunto, então eu quis trazer para vocês aqui porque muitas pessoas do canal, vocês viram que nós temos mais de 150 mil pessoas no canal e quando eu fiz esse vídeo, em coisa de minutos, né? O canal já tinha estourado mais de 3 mil pessoas visualizando o vídeo de dois minutos. Então, eu quis trazer para vocês porque milhares de pessoas não sabem o que está acontecendo sobre o cadastro positivo. Nesse momento, você precisa de aprovação. Nesse momento, você precisa de fazer o cadastro, seguir todo aquele passo que eu já falei para vocês para ser cadastrado positivo. Alguns bancos já estão liberando para vocês, né? Mas nesse caso, sendo aprovado, você não terá nem chance nenhuma. Será aprovado automaticamente. E assim que isso acontecer, nossas informações estarão disponíveis para as instituições. Bom, espero ter conseguido trazer para vocês a informação que vocês estavam esperando. Pessoal, vamos para os abraços, então. Que maravilha! Hoje eu quero mandar um abraço para a galera de João Pessoa. Um pessoal aí maravilhoso que está sempre ligado no nosso canal. Um grande abraço a essa galera maravilhosa que está sempre ligada com a gente aí, tá certo? O pessoal aí do Nordeste, em peso, ligadinho no canal. Um grande abraço para vocês também. A galera do Mato Grosso do Sul, sempre ligado também, mandando um abraço, um abraço para todos vocês aí. O pessoal, a galera de Roraima, um grande abraço para todos vocês aí. Floripa, oh maravilha! Florianópolis, um grande abraço para todos vocês aí. Caçador, aí de Santa Catalina, um grande abraço para todos vocês aí. O pessoal que está em Portugal, os brasileiros que estão lá em Portugal, um grande abraço, meus amigos, que estão ligadinhos no nosso canal internacional também. E a todos vocês que estão ligados no canal Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!